Música Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na madrugada deste sábado perto do aeroporto Eduardo Gomes. O condutor e o passageiro de uma motocicleta bateram em um poste de energia elétrica. O impacto foi tão grande que o capacete de uma das vítimas foi destruído. Os dois homens que aparentam terem em média 20 anos de idade não foram identificados. E a polícia descobriu uma oficina de desmanche de carros em um sítio que seria de um narcotraficante. Foi no ramal do Brasileirinho, na zona leste da capital, e olha um casal acabou preso. A dupla foi presa no ramal do Brasileirinho, zona leste da capital, onde funcionava a oficina de desmanche de veículos roubados. As investigações começaram depois de um roubo de veículos na última quinta-feira. Júlio e Cíntia fazem parte de um bando especializado em roubos e furtos e adulteração de veículos. Júlio era responsável pelo desmonte dos carros que eram deixados no local pelos comparsas dele. Já Cíntia era responsável por guardar as peças retiradas dos próprios veículos. Os carros eram guardados em um sítio. Agora a polícia está em busca de outros envolvidos no crime. Esse sítio provavelmente é de propriedade desse narcotraficante e que outras pessoas ligadas à facção criminosa da qual ele opera também se utilizavam desse sítio para que viessem a cometer esses crimes aí decorrentes do desmanche dos veículos. No momento da ação, dois veículos foram recuperados, além de diversas peças que estavam no local. Três mulheres foram presas hoje ao tentarem entrar com drogas no Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, que fica na BR-174. Em um dos casos, a mulher escondeu maconha em uma palma de banana, mas a droga foi detectada pelo aparelho usado na revista. Outra encheu o bojo do sutiã também com maconha e foi presa na entrada da unidade prisional. No terceiro caso, uma outra mulher escondia drogas nas partes íntimas. Elas vão ter o registro de visitação cancelado. O governador eleito deve reunir com Jair Bolsonaro nos próximos dias. O Wilson Lima, já recuperado do mal-estar que teve na quinta-feira, voltou às atividades. Nesse sábado, ele participou da inauguração de uma nova loja de móveis e eletrodomésticos de uma das maiores redes aqui do estado. A dona Gessimar está sempre em busca de promoções. Há alguns meses, ela queria comprar um sofá. Hoje, encontrou o produto com preço mais em conta e decidiu levar. Gostei, gostei. Vou levar ele. Os produtos em promoção são de uma loja de móveis e eletrodomésticos, inaugurada hoje em Manaus. A rede espera gerar em média 200 novos postos de trabalho aqui na capital. Semana que vem, Managapuru, abrida a segunda loja de Managapuru. O governador eleito, Wilson Lima, falou da importância que esse tipo de empreendimento traz para a economia do estado. Isso daqui gera emprego, gera renda, faz com que a economia se movimente, incentiva outros empresários a também fazerem seus investimentos e a gente precisa dar o apoio necessário a esses empresários porque são eles que geram riqueza. Wilson Lima também comentou sobre a reunião que terá na semana que vem com o presidente eleito, Jair Bolsonaro. E o pleito que a gente vai levar lá é a questão da Zona Franca de Manaus, pavimentação da BR-319 e alguns outros pleitos do estado do Amazonas que precisam ser atendidos. A seguir, na véspera do Enem, candidatos fazem revisão e ainda o Natal já chegou nos shoppings e nas lojas de decoração. Bom, a gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.